Pessoa, é chegada a assustar vocês, né gente? E aí meus amores, como é que vocês são? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus! E hoje eu vim assim com essa cara de nada Cheia de espinha, tá acabada Pra gravar um vídeo resenha pra vocês Como vocês viram aí na descrição do vídeo Que foi um vídeo muito pedido nas minhas redes sociais Graças a Deus Por que graças a Deus? Porque eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês me pedem vídeo Me pedem resenha, querem saber a minha opinião Eu fico, sabe? Porque eu não me encontrei de alegria Porque eu fico me sentindo assim, tipo Eles querem resenha! Eu fico triste quando ninguém pede resenha de nada Quando ninguém deu ideia de nada, eu fico assim O que eles gostam? O que eles gostam? O que elas gostam? Eu gosto de saber muito o que vocês gostam E aí quem me acompanha nas redes sociais Se você ainda não me acompanha, pode me acompanhar Tá certo? No Snapchat e no Instagram Porque eu tô sempre por lá, postando Várias coisas que não tão aqui no canal Mas que tá lá, eu aviso quando eu dou um vídeo Eu aviso várias coisas lá e bato muito papo com vocês Viu que eu recebi da Dylos as novas bases Que foi reformulada na verdade, né? Porque a base soft foi lançada ano passado na Beauty Fair Mas teve alguns errozinhos E aí a Dylos recolheu as bases e reformulou E agora ela é a base de silicone E eu recebi duas cores A beige média 06 e a 08, beige escuro E recebi os corretivos que não foram reformulados Mas eu também não tinha Que foi o 06, beige médio E o 08, beige escuro também Assim, a minha cor da base real Seria a 06, beige médio Mas aqui é Bahia, gente E a pessoa tá bronzeada Existe melhor coisa do que estar bronzeada Não existe Podem ficar com recalque Que não tiver bronzeado aí, entendeu? Porque é maravilhoso E aí a minha cor, no caso Seria a beige escuro Que é o tom que a minha irmã usa Só que eu senti Em comparação dessa base E é legal falar isso Minha irmã tem a beige escura da antiga E fica corretíssimo no tom de pele dela Já essa beige escura daqui Deixou um tom meio acinzentado na pele dela Não sei porquê Não sei se o tom tá um pouco mais claro E deixou um tom meio acinzentado E ela não gostou tanto assim Talvez o tom dela tenha que ser a 10 Que eu não sei qual a cor da 10 Vou aplicar do lado de cá do rosto Pra vocês perceberem a diferença que fica da base De um rosto com a base e sem a base Não passei nada no rosto O primer Pra vocês verem a diferença De um lado com base e sem base Eu não passei primer, água termal Nada no rosto Só lavei normal com sabonete Específico pra pele oleosa E aí eu vou usar junto com vocês Também não tô usando softbox A iluminação é a iluminação da minha janela Então comenta o que vocês acharam Da iluminação da janela Não esquece, por favor, comenta, tá? Pra eu saber Porque eu vou fazer resenha da base da Bout também Que muitas minhas me pediram E aí eu quero saber se eu faço com a luz da janela Ou se eu faço com softbox Então comenta, tá certo? Promete? Promete Aplicação Vocês podem aplicar da forma que vocês quiserem A base de vocês Tem muita gente que fala que a aplicação com os dedos Com a mão Estimula oleosidade Outras pessoas dizem que é mito Eu não sei se é mito ou não Mas eu já apliquei com a mão algumas vezes A outras bases E não faz muita diferença Vocês podem também usar a esponjinha A minha esponjinha é essa daqui Que eu ganhei da Escandalize Cosméticos Custa R$9,90, gente E eu tenho um cupom de desconto na Escandalize, tá certo? Vou deixar aqui no box de informações pra vocês Nessa base também tem a base E custa R$22,90 se não me engano Então preço bem ok E tem que pôr em desconto E vocês podem passar com o pincel Que é um Kabuki topo reto Que é o meu favorito do momento Pra passar a base, gente Eu tô... Sabe? In love com esse pincel E se você quiser uma cobertura mais leve Vocês vão e usam a esponjinha Eu vou usar o pincel, tá certo? Não esquece de sacudir a base Pronto, eu terminei a aplicação E desse lado daqui eu tô com a base Gente, apliquei dando batidinha Essa não arrastei Nada de arrastar Porque ela disse que ela tem fito mate Então eu não arrastei Eu fui lá dando batidinha Porque ela não é líquida Ela é bem cremosinha E aí vocês podem ver a diferença Do lado sem a base Que é esse lado aqui Eu tô com vermelhidão Com espinha Eu tô olhando pra baixo Por causa do espelho Tô com vermelhidão Com espinha Olheiras E tudo que eu tenho direito Ou melhor que eu não deveria Ter direito Mas eu tenho E o lado de cá com a base As olheiras já tá bem diminuída É óbvio que eu passaria Um corretivo aqui Ou então mais uma camada de base Mas eu acho que o corretivo É bem mais ideal Mas tá bem, sabe? Menos visível Menos roxa A pele tá com a cobertura uniforme Um tom uniforme E eu gostei muito disso É... Eu tô com uma mancha aqui De queimadura Vocês viram no snap E cobriu legalzinho A manchinha de queimadura Essa situação um pouquinho mais escura E eu gostei, viu? Vou passar do outro lado E volto pra terminar Essa resenha com vocês Mas eu gostei Terminei a aplicação, gente E o que eu posso falar Dessa base Primeiro É... Realmente Eu senti que ela clareou Um pouquinho mais o tom Porque a base da minha irmã Que é a beige A08 E em mim Ficava bem vermelhona E essa ficou praticamente Meu tom Entendeu? Talvez essa aqui Nem seja mais meu tom Imagine Ou eu tenho que misturar Com alguma Mas Ela tem uma cobertura legal Ela é bem cremosa Bem cremosa E essa cremosidade dela Faz com que você tenha que Gastar um pouquinho mais de base Porque ela tem uma cobertura Mais ok Quando a base é mais líquida Você ainda Um pump Ou um pouquinho Já resolve Mas ela é mais cremosa Então você tem que passar Mais a base na pele Ela cobre bem legal A questão das olheiras As questões da vermelhidões Das marcas Tipo Cobre muito bem mesmo Assim Ela tem um efeito mate Como ela realmente promete Só que não mate Mate Plastificado Tipo estilo boneca Não É uma base líquida mate Que deixa um glow na pele Deixa um vício legal na pele E eu até gosto disso Porque deixa aquele ar de saúde Tipo Você sai Mas você não tá tipo Super maquiada Que a pessoa diz assim Velha aquela menina Tá rebocada Não Tipo Você não tá rebocada Você tá com a base Que tem uma cobertura De leve a média Eu considero Uma cobertura média Se você construir Mais uma camada Talvez fique de média A alta Nesse meu termo Não uma cobertura Tipo super alta Mas é uma cobertura Legal assim Dá pra você usar No dia a dia Pra ir trabalhar Pra ir pra faculdade Até mesmo pra escola Ou então Pra ir no supermercado Se você gosta de se maquiar Eu achei bem legal A base Vou fazer o teste De transferência Agora com vocês Pra ver se ela transfere Se ela não transfere Tá certo? Pega meu celular velhinho Aqui que tá bom de trocar A PUC toma vergonha na cara E vou Sei lá Aquele dia que eu tô ligando Pra João E aí João João Não sei o que Sei lá Lê ou crush Algum crush Que vocês tiverem Fala com o crush Bate papo Marca aquele cinema Assiste Super Homem Versus Batman E aí rola Não rola Não é marcado Então A princípio Ela não transfere Olha só A barriada A princípio Ela não transfere Tanto Eu testei com o guardanapo Assim também Já no rosto Só que eu esqueci de trazer O guardanapo Pra testar Ela transfere Tipo pouco Bem pouco Assim sabe Não é aquela base Que você vai encostar Com o rosto Na comida da pessoa Vai ficar lá Base Tipo seu rosto Colado na comida da pessoa Não Ela transfere Uma quantidade razoável Os corretivos Eu vou fazer resenha No blog Vou deixar linkado Aqui embaixo No primeiro link Que vocês clicam Vai ser a resenha Do corretivo E aí vai ter a foto Da minha pele Com corretivo E sem corretivo Pra essa resenha Não ficar tão enorme Tão grande Como já tá E se vocês gostam De esse tipo de resenha De base E etc e tal Dá bastante like No vídeo Comenta aqui embaixo Quais bases Vocês querem ver resenha Quais bases você indica Se você tem essa base Da Dylos Me conta o que você achou Me conta qual seu tom Também Que eu vou adorar saber Sempre legal né Me conta o seu tom de base Se você gostou Quanto custa na sua cidade Que é bom que outras meninas Também ficam sabendo Onde vende e onde não vende E se por acaso Você não encontra na sua cidade E quer ter uma loja Pra comprar Na escondagem de coisas médicas Tem a base Tem pincel Tem tudo E eu super indico a loja E usando o cupom de desconto MCT4 Vocês tem desconto Na compra de vocês Tá certo meus amores? Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo enorme No coração de vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tá certo? Tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho